Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Eu quero ouvir tua voz, chamando por meu nome A cada hora, cada segundo Não posso imaginar te ver longe de mim Te quero mais que tudo em minha vida Você apareceu no meu sonho real E tudo então mudou em mim Não pensava em ser amado Não sabia o que era amar E agora canto em homenagem ao nosso amor Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Nem as ondas do mar, nem a força do vento não irão levar Não irão levar você do meu coração Nem as ondas do mar, nem a força do vento não irão levar Esse amor tão sincero que tenho a você Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Você apareceu no meu sonho real E tudo então mudou em mim Eu não pensava em ser amado Não sabia o que era amar E agora canto em homenagem ao nosso amor Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Me abrigo em teus braços e vou com você E vou com você, onde você for Me abrigo em teus braços e vou com você Com você, onde você for Obrigado.